A sessão clínica foi sobre os estudos apresentados na ASCO-GU em 2019. A ASCO é o congresso americano da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, focado nos tumores geniturinares. E nós fizemos a apresentação aqui hoje dos principais trabalhos, focando em câncer renal e em câncer de próstata. No caso do câncer renal, havia anteriormente os estudos apresentados para câncer renal metastático com efilimumab, nivolumab versus sunitinib e na ASCO-GU desse ano. Somaram-se os estudos de imunoterapia mais inibidotirosina quinase. Pembrolizumab com axitinib ou Avelumab com axitinib. E o benefício comparado ao sunitinib foi visto em ambos esses estudos, tanto sobrevida global como de taxa de resposta. No caso do Avelumab com axitinib, sobrevida livre de progressão, que o dado de sobrevida global ainda não está pronto. Apresentamos também o Aramis, que é um estudo, inclusive, que o hospital participou, em câncer de próstata refratário a castração no metastático, que mostrou superioridade dessa droga inovadora, que é a darolutamida, comparada ao placebo. Obrigado.